salve salve rapaziada e galerinha tudo bom com vocês galera tamo aqui pra mais um vídeo e pra tirar as dúvidas de vocês eu sei que vocês estão sedentos ainda o que fazer e tal e agora mistério que eu faço aqui no bazar que arma eu pego calma galera já vou ajudar vocês já vou tentar passar minha opinião aqui e tal é melhor dicas que eu acho na minha visão né e galera se vocês quiserem essas dicas se você gostar e não se esqueça já deixa o like para fortalecer aí galera o seu comentário e seu feedback seu like é muito importante para divulgação desse vídeo então já deixa o like para fortalecer aí e se por acaso você falou se você veio por esse vídeo já se inscreve no canal cara dessa força e dessa moral tomando uma metinha de bater 600 inscritos até o final do mês aí se der esse mês aí agora né ou então bater mil inscritos até o fim do ano ou já fortalece aí deixe seu like então estamos juntos vamos para o vídeo galera vou começar aqui logo falando a verdade para vocês tem aqui o bazar agora temos temos aqui são três armas que eu acho que vale a pena você pegar aqui é três não é quatro mesmo no caso né quatro armas que vale a pena que eu acho que eu acho que vale a pena você pegar que seria a Odin a Dolores se você for iniciante no caso né isso aqui são dicas galera mais para quem é iniciante para quem não tem arma né a pulsador e a Orochi galera vou mandar a real pra vocês a pulsador hoje em dia tá muito melhor que a Odin mas é que tá pessoal a Odin o jogo falou que vai ficar boa o jogo falou que vai melhorar ela como era antigamente e antigamente se for comparar com a pulsador hoje em dia a Odin ganha cara na minha opinião eu posso enganado vocês podem me criticar futuramente mas tipo assim o jogo falou que ela voltasse a ser como ela era antes né isso pode ser meio que uma pegadinha do jogo não não põe a minha mão no fogo pelo golpe mas o jogo o jogo falou né que ia ser como ela era antes então cara a Odin de antigamente e a pulsador de hoje em dia cara a Odin é melhor porque a Odin pega de longe de perto e a pulsador não ela só é boa de perto né de muito longe assim a pulsador é uma merda então a Odin a Odin é melhor cara e a Dolores cara que é muito boa para o Rus também a Dolores a Dolores aí tá galera a Dolores não é a melhor sótica do jogo não é de longe a Dolores lá não é tem melhores que ela deve estar se perguntando aí qual é melhor que a Dolores aqui no jogo pessoal melhor que a Dolores qual é a na minha opinião pega a Ursa melhor Orion é melhor que a Dolores na minha opinião sem dúvida nenhuma a porco espinho essas são melhores que a Dolores né e como vocês sabem pessoal no último bazar aqui vai vir a Orion dá para ver aqui dá para ter um spoilerzinho vai vir a Orion a baluarte e a quebra-gelo pessoal se você perguntar aqui agora qual é melhor quebra-gelo ou a Orochi na minha opinião a Orochi ganha cara mas vai de cada um né tem gente muita gente muita gente prefere a quebra-gelo sinceramente hoje em dia porque a quebra-gelo foi nefada eu prefiro muito mais a Orochi eu acho que é muito melhor jogar com ela e pessoal eu vou botar aqui um combo com essas armas aqui que eu acho que eu recomendo vocês pegarem Dolores pulsador Orochi ou a Odin vou botar aqui logo a Odin porque a Odin agora não tá boa vou falar para vocês tá uma merda não vale a pena agora mas futuramente vai valer a pena aí que tá então eu recomendo vocês pegarem a Odin cara na minha opinião na minha opinião eu acho melhor cara vocês pegarem a Odin e se você não tiver Snipe cara pega a Orochi mas pessoal lembre-se muito bem sempre tem uma segunda opção aqui nesse bazar sempre tem essa opção todo bazar vai ter essa opção galera ah mas eu não quero pegar nenhuma arma agora então junta a moeda e guarda para o próximo bazar junta a moeda para o próximo bazar você sempre vai ter essa opção se você não quiser nada aqui agora nesse bazar aqui agora junta para o próximo então eu recomendo você pegar a Orochi logo de cara se você não tiver nenhuma Snipe se você ah não tem nenhuma Snipe então vai na Orochi sem dúvida nenhuma cara se você tá precisando de Snipe vai na Orochi que a Orochi é muito boa segundo lugar eu iria na Odin segundo lugar eu iria na Odin sinceramente porque dá para jogar se você é nível baixo de Orochi Odin dá para jogar dá para jogar suave aí você vai comprar machote de Gold né se você é nível baixo provavelmente você vai comprar machote de Gold eu recomendo muito você comprar aqui ó se você começou agora a patulheira você juntar Gold e comprar a patulheira e você então não vai precisar da Dolores né mas agora se você quer ruxar eu quero ruxar mesmo quero pegar o Batedor e a Shotgun de evento então você pega você compra o Batedor né você compra o Batedor e pega Dolores Dolores essa sua opção se você é mais de Snipe pega o Ruxa e Odin se você é mais de Snipe se você é Ruxa vai de Batedor e Dolores vai de você a calça galera aqui é fundamental que você joga de Gapado mas como eu já falei antes de muitos outros vídeos e tal você pega Gapado com um Drone galera você não pega aqui mano você não vai pegar embasagem nenhum a Gapado lá vem embasagem né mas eu não acho vontade você pegar embasar você vai comprar esse drone bem aqui ó 250 Gold você vai colocar bem aqui nessa classe aqui ó você vai colocar ele aqui em suprimentos aqui no equipamento né e ele vai te dar todas as calças de evento então você não precisa pegar e gastar moeda na Gapado então é isso aí galera essa é a minha opinião duas coisas importantes se você é Ruxa ou se você é mais para Snipe se você é de Snipe você tá precisando de uma Snipe pegue a Orochi e a Odin a Odin galera é pouco fragmento ao deixar full você vai pegar lá rapidinho se você é para Ruxa pega Dolores vai de Batedor mas eu acho que não é muito bom você pegar Dolores agora não galera se você não joga muito a não ser que você jogue muito você tenha muito tempo de jogo aí você pega aí você pega aí agora você deve estar se perguntando por que que eu não indiquei pegar o Visor nenhum para Celso cara o Visor galera eu já não uso mais ele eu eu não uso mais o Visor cara ele ficou muito ruim na minha opinião depois que foi nefado o cara pode te ver com o Visor né 3 segundos cara que você pode ver ele por 10 segundos né mas tipo assim tem essa desvantagem do cara poder te ver também cara é muito ruim para mim e também diminuiu o dano aí né não é mais 20% é 15% no caso dano a mais então eu acho isso muito ruim eu só jogo de agressão noturna cara eu não jogo eu não uso o outro cara você disse para dano de sniper né dificilmente eu uso o Visor e tal muito difícil mesmo vocês verem mas galera eu acho que eu já falei muito então vamos para a partida aí e assim que achar eu volvo e aí rapaziada achou partida vamos lá mostrar aqui para você que dá para jogar de Odin apesar da Odin não estar boa agora mas ela vai ficar muito boa cara vai ficar muito boa mesmo tem que mostrar na prática né se não mostrar na prática não adianta só falar né eu dei minhas dicas aí galera vocês você segue se vocês quiserem ou não vai de vocês aí não é obrigatório você seguir minhas dicas né mas eu gosto de passar ela né no meu público e tal né estou me dando aqui né o cara passou correndo lá passou bem rápido ele está bem no cantinho o arco é bom não é o cara vai vir seco ali quer ver ai caramba errei o cara galera arco você sempre tem que jogar no couve nunca não jogue de arco no aberto no aberto é muito ruim de jogar cara você joga de arco sempre pegando o couve isso é uma desvantagem do arco jogar de arco no aberto não tem como não tem jeito cara é jogar de campo não tem jeito cara é jogar de campo não tem jeito cara é jogar de campo não tem jeito qual é melhor é que vamos ele ela subiu ali ela era aquele na nossa base mesmo mas o arco é isso você tem que ficar com ele com a mim assim cara Pra mim é uma grande desvantagem, né macho? Mas quando eu pego o tiro... Quando eu pego, meu filho, é... É um porradão. Cadê os caras, velho? Vamos lá, vamos lá... O arco você depende muito do seu time, cara. Mas você vê aqui, tô no nível 50, platina... Dá pra jogar suave, cara de arco. Você deixa os seus inimigos meio puto, sabe? Porque deixa o cara lento. O pessoal joga de arco também no platina, cara. O cara tá de arco ali e escorpião, não recomendo muito não. Acho que é uma comandação bem ruim, pra falar a verdade. O cara atira em mim, cara. Tem um cara do lado dele e atira em mim. Vamos lá, vamos lá... Mataram o cara... O cara ali, ó... O cara ali, ó... Não matou, cara! Bang! Nossa, eu jurava que ele ia morrer! Eu errei esse HS. Tô em último aqui, mas... O ponto A está sob ataca. O ponto A perdido. O ponto A perdido. O inimigo capturou o ponto A. O que é isso? O que é isso? Hum... não deu tempo. O ping também não ajuda, né? O cara gosta de dar a costa, hein? O ponto A está sob ataca. Meu Deus... O cara vai voltar, cara. O cara vai voltar a cara de que eu sei. A gente vai querer vir aqui onde eu tô. O cara tem um jogo muito previsível. O jogo dele é muito previsível, cara. Aqui, capturado o ponto A. Resistência. Assistência. Lá! O ponto A capturado. O ponto A está sob ataca. Ah, eu vou ficar certo. Nossa, quase levei ainda. Boa time! O ponto A capturado, o ponto A está sob ataca. O ponto A capturado, o ponto A está sob ataca. Será que ele vai dar a cara? O ponto A capturado. O ponto A capturado, o ponto A capturado. Ganhamos. Tentei usar muito dolor, né? Porque o objetivo era mais usar o Acumen para passar para vocês. Que é a arma que eu estou recomendando que vocês pegarem. Vamos lá, né? Não jogamos tão bem, mas também não jogamos mal, né? Foi bom, né? Matada 9, né? Ficamos em último, mas... Vamos para mais uma partida. Se encaixar, galera, eu volto. Aí pessoal, achou a partida, vamos lá. Pegamos um circo contra, cara. A galera está em peso online aí. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Tomei o HS do cara. Estava no Kobe aqui já, velho. Que mentira. Bora, meu filho. Aparece alguém, hein? Ninguém não? Ué? Irmão. Peraí, hein? Eu acho que ele está meio despedido. Vamos lá, né? O pessoal não quer dominar o ponto. Vai vir ninguém? Ou é? Você pode ver que a Gapadra recarrega muito mais rápido a Orochi. Não tem nem condição. Cadê o cara, velho? Bem, ele capturou ponto B. Não sei se eu tô bugado, sei lá, tá estranho aqui a partida. Assistir! Ai, cara, deixei o cara passar ali. Tô me lascando! Boa, assist! Boa, assist! Eles tão comendo zoom, né? Boa! 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 Ah, papou minha kill, cara. Os cara parece que some depois da parte de uma vez só. Vem, filha, bota a cara. O cara correu, velho. Meu Deus! Tomar Hs tu morre. Não morreu? Ah, tá. Tira a mira, tira a mira. É simples jogar de arco. Quando você pega a manha, é muito fácil jogar de arco. Eu tomei o sem manha mesmo. Eu tomei o sem manha, mas não é difícil, cara, não é difícil jogar de arco. Pessoal que tô aí é culpa não é minha, né? Não posso fazer nada, pessoal que tô da partida dele, né? Infelizmente acontece, é coisa do Gob, né? Fazer o quê? Tem um cara aí que eu to vendo. Vamos lá, vamos lá. Só que os cara tá desanimado já, né? Nossa, levei ainda. Vamo que vamo. É, tem que ter uma pistola boa, né? Já vai acabar, já. Simples. Acabou. É, essa aqui ficou no primeiro. Eu achei que ela tava com menos dor, né? Mas já não posso fazer nada. Olha galera, pra quem não conhece vocês também no YouTube aí. Não sei se ele tá meio parado hoje em dia, né? Mas ele também tem canal no YouTube, né? Ele podia dar uma força pra ele lá, galera. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Eu espero ter ajudado vocês com o máximo que eu pude nesse vídeo aqui. Tamo junto e até a próxima, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.